E aí, normalmente, país que tem a ver com petróleo é o que mais facilmente prejudica o mundo todo? Tipo assim, se deu uma crise na Venezuela, tipo... A Venezuela não, porque tá meio fodida, né? Mas mesmo nos Estados Unidos tentaram... Nova Guiné, tipo, não afeta tanto o mundo porque não é tão relevante, incomodita... A Saudita, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rússia... Tudo isso é importante. São grandes produtores de petróleo hoje. Ah, tá aí, tá aí, interessante isso, né? Mas os Estados Unidos, eles dependiam muito dos outros países. A gente teve várias crises do petróleo, tá? Inclusive, crise do Oriente Médio pesado, onde o preço do petróleo disparou. Você teve algumas guerras, guerra dos seis dias, guerra do Yom Kippur, década de 60, 70 e 80. Foi foda pro preço do petróleo. Depois da Revolução do Irã, 79. Tudo isso, cara, jogou o preço do petróleo muito pra cima. E o Brasil quebrou, inclusive, na década de 80, em parte por causa disso. Porque a gente teve o choque do juro em função do preço do petróleo. No passado, já foi pior. Mas você vê o seguinte. Agora, a Rússia invadiu a Ucrânia e o mundo se ferrou por causa do petróleo. Em pleno 2022. Sim. Que foi quando invadiu. Isso que todo mundo falava que o petróleo tinha morrido. E não ia ser mais usado. Então, galera, sempre que alguém vier com coisas extremas, do tipo, o dólar vai morrer, o petróleo vai acabar, a inteligência artificial vai destruir um bilhão de empregos. Calma. Calma. Deve ter um meio termo ali na história. E aí, por exemplo, os Estados Unidos. Pelo que eu fiquei sabendo e ouvi falar e tal, né? Tá tendo um rolo pra caramba de banco grande falindo lá, né? Quebrando e tal, né? Aí o pessoal fala de uma possível recessão. Recessão é o quê? Recessão é uma crise do Ducão, é isso? Tecnicamente, uma recessão são dois trimestres de queda. É mesmo? Isso já é uma recessão? Só que aí tem uma baita recessão ou uma pequena? Uma recessão técnica, né? Tá, tá. Por exemplo, se por dois trimestres uma economia cair, 0, 0, 0, 0, 1 é uma recessão. Ah, tá. Só que aí tem umas recessões violentas. Violentas, como, por exemplo, a pior que eu vi foi em 2008. Tá, tá. E aí, por exemplo, se... Meio que assim, vai. É que, como a gente falou, sempre tem dois lados, né? Mas pra nós brasileiros, os Estados Unidos se ferrar é bom, porque a galera começa a vir pra cá e as pessoas começam a comprar mais coisa nossa, por exemplo. Não, os Estados Unidos e China... Vamos imaginar... Mas, por outro lado, a gente compra muita coisa dos Estados Unidos e a gente também se ferra. É, vamos imaginar o mundo como um grande avião com duas turbinas. Tá. China e Estados Unidos. É? Hum. Se uma para, ele vai. Se as duas param, fodeu. Tá. Entendeu? Então, China e Estados Unidos são os grandes motores do mundo. Uhum. Como dinâmica. Estão se formando novos blocos. Os BRICS, por exemplo, são um bloco... É, isso eu ia até te perguntar disso aí. Brasil, Rússia, Índia... Tá. ...China e S de South African, África do Sul. Ah, tá. É. É como se fosse uma galera que estava vindo com tudo. Os BRICS. É. Estava mais. É? Deu uma moeda. Vamos lá, BRICS, né? E ainda voltando para a galera entender por que o Brasil está num bom momento internacional. Tá? Quando você olhava no mundo no passado, eu acabei de te mostrar que tem dinheiro demais procurando juros, certo? Tem trilhões que a galera precisa investir. É o dinheiro da poupança de muita gente, da previdência. Esse dinheiro precisa ser investido, né? Há uns anos atrás, aonde é que você podia investir? Turquia. China. Rússia. África do Sul. México. Uma porrada de lugar. Rússia. Qual o cenário agora de 2023? Dos BRICS e de outros países. Pega a África do Sul, que é dos BRICS. Tá destruído. Mais de 40% de desemprego. É? Entre a população jovem, 60% a 70% de desemprego. Hum. Uma situação quase guerra civil. Se não cuidar, né? Tá. Aí eu te pergunto, você vai investir lá o teu dinheiro? Da aposentadoria dos policiais de Nova York? É, não. Não. A Rússia. Era um país que recebeu investimento pra cara. Você vai investir na Rússia agora? Hum. Não. Com o Putin lá? Hum. A China. Depois da pandemia. Ameaçando invadir Taiwan. É. Você vai investir na China agora? Hum. Os países estão saindo da China. Muito instabilidade nesses países todos. É. Você não vai investir. A Turquia, o Erdogan, é quase um ditador agora. Não sei quantos anos no poder. Demitiu o cara do Banco Central. Quis mudar a taxa de juros. A inflação disparou. Também não. Então, as opções que você tinha no mundo pra investir, estão sumindo. Hum. E aí o cara olha e fala, pô, e esse país aqui, esse tal de Brasil? É, tem problema, mas... Olhando bem... Comparado com os outros ali, né? Olhando bem, comparado com os outros, pra ganhar quase 14%, fazendo algumas travas e tal, porque aí tem câmbio e todas as coisas, é interessante. Tá. E aí você começa a ver uma disparada da Bolsa, uma disparada do mercado. Então, se o governo brasileiro trabalhasse pra não atrapalhar o empresariado, isso eu falo de todos os governos. Não tem esquerda, direita, centro, lá em cima, aqui embaixo. O governo, na minha opinião, tá sempre atrapalhando o empresário, né? Mas se o governo brasileiro não atrapalhasse os empresários, o Brasil ia voar. E tem potencial pra isso, né? E tem potencial. E volto a falar, a gente tá num bom momento, que o mundo tá muito cagado. Né? Em termos de... A hora é agora, né? A hora é agora, a hora é agora. A gente tem tudo, né? Sim. Petróleo, comodos... Água. Água. É. Porra, tem tudo. Floresta, biodiversidade. Mas aí, Tiago, tipo assim... Porque essa aqui é a treta, né? Sempre tem dois lados da coisa. Se os juros altos atraem os exteriores, os estrangeiros pra cá, começa a melhorar a bolsa, começa a tal, por que baixar os juros? Porque o juro destrói a economia. Por quê, mano? Vamos lá. O que que acontece? Lembra que eu te falei que eu trabalhei com recebíveis? Uhum. Desconto de boleto, duplicata e tudo mais. É. O que que acontece? Quando você precisa de dinheiro emprestado, você vai ter que pagar o juro. Tá. Esse juro de 13, 14, 15% ao ano, ele é no papel. Na hora que você vai, não vamos ver, o banco tem que botar o dele, a inadimplência. Então, uma empresa hoje no Brasil deve estar pagando aí, dependendo da empresa, 2, 2,5 ao mês de juros. Caramba. Caramba. Não tem negócio que dá 30, 40% por ano de retorno pra ficar pagando juros. Então, os juros é bom pra quem investe na renda fixa, mas é ruim pras empresas? Ele só vai ser bom pra quem investe na renda fixa se a inflação também não disparar muito. Senão, ela fecha esse gapzinho aí. Tá. Pra as empresas é mortal. O ideal é que você tenha um juro que seja o suficiente... Um sete. Então, o suficiente para atrair dinheiro. Tá. Que teria que ser um pouco melhor que os Estados Unidos. Controlar a inflação e não destruir a economia. Essa é o... Essa é o... A dinâmica da coisa. Seria o número de um milhão. Porque esse juro, outra coisa. Cara, você vai comprar um carro, um apartamento com esse juro, você paga três. Tá no final do prazo lá, né? Cara, você vai pagar três. Sim, sim. Então, o número mágico é o número do meio. E o brasileiro, o governo, deveria deixar o Brasil tão bom a ponto do investidor olhar para os Estados Unidos com cinco, a gente com nove e falar... Vale o risco. Vale o risco.